Por volta de 8 horas e 30 minutos desta quinta-feira, desapareceu o senhor Joaquim Pedro de Souza, do bairro Pacaembu. Estou aqui com o pessoal que veio fazer o boletim de ocorrências aqui na 92 Cia, da Avenida Borum Bernardino, do bairro Presidente Rúzio. A senhora Romilda, Nora, do senhor Joaquim, ele costuma desaparecer ou é a primeira vez? É a primeira vez que ele desapareceu. E como que vocês estão? A gente está preocupada, desesperada, né, porque é de idade, né, então a gente fica preocupada. Qual que é a idade do senhor Joaquim? 84 anos. 84 anos. Ele é bom, dá memória, tem algum lapso, esquecimento? Ah, tem hora que dá branco-se nele, mas ele sempre dá as voltas dele e volta, se assiste para casa, né. E hoje, infelizmente, não voltou. Agora são 22 e 5. Até agora ele não voltou. Então, quer dizer, praticamente quase um dia desaparecido. É, quase um dia. E por que vocês resolveram procurar a polícia militar? Para nos ajudar a encontrar com ele. Neste caso, ele tem quantos filhos? Oito filhos. Oito filhos, né. O pessoal fica apreensivo, né, mesmo com a idade avançada, o senhor que está sempre com a família, né, não dá esse trabalho todo. É, a gente está preocupado, não sabe onde que ele está, né, o que está se passando com ele, né. Oito filhos. Oito filhos.